Olá meu amigo, minha amiga, eu sou o Duals, estou aqui para apresentar para vocês o curso de letrista. Esse curso de letrista é para você que precisa ou gosta de estar desenhando uma letra bem feita, uma letra padronizada, seja para uma faixa, seja para um cartaz, seja para um trabalho artesanal, seja você um artesão que trabalha em talhão de madeira, seja você um letrista ou qualquer outra profissão onde exige de você essa habilidade de estar criando letras padronizadas. E aqui você vai aprender do início, desde a confecção do suporte, conhecer os materiais, esticar a faixa, aprender a fazer as pautas para estar podendo fazer os seus exercícios. Você vai conhecer aqui os materiais, como pincel, as tintas a serem usadas, você vai aprender a preparar a sua tinta, a criar cores através das cores primárias, para que você possa estar fazendo todas as outras cores necessárias na hora de estar confeccionando as suas letras. Após conhecer esse material, você vai fazer vários exercícios aqui. Você pode estar começando a fazer os exercícios no papel e depois, enfim, passar para a faixa. Esses exercícios no papel, ele vai simular aqui as pinceladas que você vai estar fazendo lá na faixa, utilizando pincéis atômicos chatos e redondos. Na parte dos exercícios, você vai estar treinando essas pinceladas aqui. Essas pinceladas, esses movimentos no pincel, são um movimento simples, que vai originar a sua letra na hora de você estar criando aí. São vários movimentos que vai te dar base para estar fazendo outros tipos de letras também. E por fim aqui, você vai conhecer o campo e os módulos da letra. É com base nesse campo e nesse módulo que você vai entender a construção da letra, a estrutura da letra. Conhecendo essa estrutura da letra aqui, você vai ter capacidade de fazer qualquer outro tipo de letra, inclusive de estar distribuindo ela em uma área grande, em grande dimensão, ou seja, um outdoor ou uma enorme parede de um comércio. Com base nesses módulos, você vai conseguir distribuir e centralizar essas letras de acordo com a sua necessidade. Você pode estar flexionando esse módulo, movimentando essa letra, de forma a ela se encaixar no espaço que você precisa. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais, e aqui está o link, ele vai estar sempre aqui, o link para você acessar o curso, ou continuar assistindo o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui, ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso, ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí